O show da cantora Joelma em Parauapebas, no estado do Pará, no sábado, 28, preocupou os fãs. Durante a performance, o rosto da artista parecia estar inchado. De acordo com a sugestão da cantora, o efeito acordeão é uma sequela da Covid-19. Embora agora saudável e livre de vírus, ela foi diagnosticada com a doença três vezes e relata que vem enfrentando essa sequela em comum há vários meses. Estou cuidando até agora. Depois de cinco meses, estou tratando das sequelas. Fico naquele efeito incha, desincha. Tem hora que estou inchada, tem hora que estou desinchada. Você vai perceber no vídeo que eu fiz, no musical, que estou inchada. Hoje estou bem menos, relatou Joelma na época. Muitos fãs demonstraram preocupação com a cantora por conta do inchaço apresentado e se manifestaram nas redes sociais. Algumas pessoas suspeitaram se tratar de procedimentos estéticos mal sucedidos ou ainda em recuperação. Mas tudo leva a crer que seja mesmo sequelas deixadas pela doença. Segundo a assessoria da cantora, ela está se tratando dessas sequelas da doença, que a cometeu a cantora três vezes e que ela está bem. Força Joelma! Torcemos por sua melhora o mais breve possível. São os votos do canal. Notícias, babados e fofocas. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda muito. Tchau, tchau!